Principalmente desse último sábado, o bilionário Elon Musk, o dono do X, o ex, o antigo Twitter, questionou o ministro Alexandre de Moraes sobre tanta censura no Brasil e informou que derrubou os bloqueios das contas na plataforma impostas pelo magistrado. O empresário respondeu a um post de 11 de janeiro em que Moraes elogiava a nomeação de Ricardo Lewandowski ao cargo de ministro da Justiça e escreveu, abre aspas, Em outra publicação no seu perfil, Musk ameaçou fechar o escritório do X no Brasil e informou que cancelou os bloqueios impostos a algumas contas na rede social. O empresário escreveu, abre aspas, Este juiz aplicou multas pesadas, ameaçou prender nossos funcionários e cortar o acesso ao X no Brasil. Como resultado, provavelmente perderemos todas as receitas no Brasil e teremos que fechar nosso escritório lá, fecha aspas. Musk concluiu o post dizendo que os princípios são, abre aspas, mais importantes que o lucro, fecha aspas. Desde que assumiu a plataforma, o empresário adotou um discurso de liberdade de expressão, mas uma série de denúncias, que ficou conhecida como Twitter Files, alega que o conteúdo impulsionado pela rede de Musk tem parcialidade. As alegações, no entanto, nunca foram comprovadas e a CNN pediu um posicionamento do ministro Alexandre de Moraes sobre as falas do Musk e aguarda um retorno.